O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Todo mundo sabe que o marketing é a alma do negócio. E quando o assunto é videogame, dá pra marketar muita coisa, cara. A gente vai das coisas mais bizarras, tipo caderno, mochila, tá ligado? Até coisas que você nunca imaginaria como cartão de crédito. O que é o que tá acontecendo agora? Acho que tá um do banco aí, Next, né? Tá fazendo cartão de crédito do Assassin's Creed. Imagina, você tá trabalhando num local e aí o cara me dá um cartão ali do boneco do Valhalla. Que porra é essa? Eu sou da época que videogame era marketar justamente. Era caderno, era estojo lá dos bonecos da Marvel. Tá ligado? Era brinquedo. Só que hoje agora, galera, os caras tão levando marketing de videogame assim em um outro nível, tá ligado? Se vocês terem uma noção, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei que caralhos os caras da Capcom tão fumando. Mas é o seguinte, galera, é oficial. Capcom tá lançando um perfume do Resident Evil. O que que tem a ver Resident Evil com perfume? Eu não sei, mas é uma realidade. Cara, é impressionante o marketing hoje mesmo. É que assim, a galera das antigas que jogava videogame cresceu. E aí antes que era brinquedo, hoje é o que? É cartão de crédito, tá ligado? Aí eles começam a fazer marketing no banco, marketing em todo lugar. E assim, Resident Evil, famoso pra caramba. Os caras vão fazer o que? Perfume, né? Quem precisa de perfume? Todo mundo precisa de perfume. Quem não quer ter um perfume do Resident Evil? Os caras vão lá e lançam, né? Mal posso esperar pelo meu caixão gamer com a foto ali do Master Chief na cara, entendeu? Eu vou ter a minha cadeira de rodas do Need for Speed quando eu ficar velho, tá ligado? Meu urinol do Fortnite. Meu pinico, né, do Free Fire. Não, o pinico tem que ser do Death Stranding, tá ligado? Porque ele mexe no jogo. Pinico do Death Stranding. Tá certo. Galera, olha só o que tá acontecendo aqui. Não sei porquê. Japão, né? É coisa japonesa, velho. Eu nunca vou entender os japoneses. É sempre a porra do Japão soltando coisa bizarra. No Japão, exclusivamente no Japão, foi lançado recentemente, né? Já está disponível para compra. A nova fragança de perfumes Resident Evil. Agora só... Cheiro de morte. Cheiro de zumbi. Mano, é o que eu fico pensando. A premissa é o quê? É trazer você pro universo Resident Evil? Porque se for pra trazer, vai ter o quê? Cheiro de morte. Cheiro de cadáver. Cheiro podre. Não vai pegar bem. Não vai pegar bem. Então assim, se você não fizer um perfume que tem cheiro de cadáver, não bate a proposta. Aí você vai lá, faz um cheiro genérico. Tipo... Ah, ó. Tem aqui, ó. Tem três perfumes, tá? Pra você escolher. Tem o perfume do Leon, tem o perfume do Chris e o perfume da Jill. Velho, vai ser uns perfumes genéricos, tá ligado? Tipo, a Jill vai ter aquela fragrância suave, feminina. Eles não têm a descrição das fragrâncias? Porque geralmente o perfume tem, né? Ah, esse perfume é amanteigado, suave, floral, né? Não tem nada. Eles não deram os detalhes ainda, né? Eu não achei. Eu já tô pressupondo que é isso. A Jill vai ser uma coisa assim, mais suave. Mais delicada, né? O Chris provavelmente vai ser uma coisa que parece um Rexona, tá ligado? Aquele cheiro de... É, você tem que ficar preparado pra dar o soco na pedra. Do R5, né? Então vai ser uma coisa, tá ligado? E eu fico pensando, cara... É tão genérico. Pra quê? Tá ligado? Pra quê? Vocês podiam estar, sei lá, mano, fazendo uma linha de action figure fodona, tá ligado? É, novas estatuetas do Resident Evil. Vocês podiam estar fazendo o quê? O quê? Roupa do Resident Evil, tá ligado? Já pensou os caras, tipo, vendendo roupas do Resident Evil oficiais? Já não tem, não? Pra você poder comprar lá, fazer o cosplay. Cara, não que eu saiba. Não, o que tem lá é, tipo... Ah, e camiseta com o logo do Resident Evil. Tu queria, tipo, pra fazer cosplay mesmo. É, pra fazer cosplay, tá ligado? Até a roupa ali da Jill pra você comprar. Até a roupa do Willian pra você poder comprar. Foda-se. Então, pô, dá pra fazer tanta... Os caras me fazem perfume, viado. Não, e o que mais me impressionou, galera, é que lá a gente tava lendo aqui e o bagulho tem sabe quanto? 10ml. 10 fucking ml. Eu sei que tem aquele ditado, né, que nos menores frascos estão os melhores perfumes, mas aí os caras levaram ao pedalito o bagulho aqui. O bagulho é 10mlzinho, cara. 10ml, eu acho que eu passo umas duas, três vezes e já acabou. Acabou, velho. Que porra é essa? Não, e o preço é hediondo comparado às 10ml. Porque você para aqui pra ver, as vendas no Japão estão rolando a 60 dólares o frasco. Então, sim, 60 dólares tá aproximadamente a uns 310 pau. Imagina você pagar 310 pau pra ter 10ml de cheiro de Cris. Mas que porra é essa? Eu tava... O que que tá acontecendo? Tava vendo o preço de perfume normal, assim, né, não perfumes ruins, mas perfumes até de marcas. Você encontra ali 300, 350 reais, 40, 50, às vezes até 100ml de perfume. Então você vê que o preço tá bem inflacionado aqui, né, por ser do Resident Evil. Cara, eu me lembro que eu paguei, assim, caro num perfume pra minha mãe de Dia das Mães. Mas eu não lembro se era um Paco Rabanne, o que que era. Eu sei que era um perfume de marca, essas porra aí cara, tá ligado? Cara, eu paguei caro, mas assim, era um tolete de perfume, tá ligado? Ela vai usar o ano inteiro essa porra, se pá dura pro ano que vem também. E quanto que foi? Mano, foi tipo 800 pau. Uma porrada de perfume. Mas era muito grande. Tá. Era grande, mas era de marca. Não peguei o Peba Corporation, não. Aí tipo, porra, 800 pau num perfume caro, grande pra caralho. E os caras querem me cobrar 300 no peidinho ali da Jill. Peidinho, porque 10ml é peido. É muito caro. É 300 pau no peido da Jill Valentine. É isso mesmo. É isso mesmo. Cara, eu... Não, e aí eu descobri, a gente descobriu com essa matéria aqui, que recentemente a Capcom não só lançou essa porra desse perfume bizarro pra caralho, mas eles também lançaram uma linha de bebidas do Resident Evil. Eu nem sabia disso também. Mano, estão lançando também uma bebida com folha de cocaína, guaraná e gin, que é a bebida do Resident Evil, a série da Netflix, Resident Evil no Escuro Absoluto. Olha só, lançaram uma bebida pra comemorar a série da Netflix, não sei porquê. E aí se chama Cocaleiro Biohazard, Infinite Darkness, que aí o que acontece? Os produtores da Netflix juntaram um gin com diversos ingredientes brasileiros, Não tem brasileiro ainda na história. Exato. Folha de coca, guaraná, gin e 16 ervas sul-americanas, de acordo com a descrição, que pode ser servido gelado ou com coquetéis, substituindo até um rum em mojitos. Então, assim, não é a primeira vez recente, assim, que a gente tá vendo a Capcom lançando um produto com nada a ver. Porque quando você pensa em Resident Evil, você não pensa gin. Quando você pensa em Resident Evil, você não pensa, assim, perfumes. Então, mano, como eu falei, eu quero saber o que a galera da Capcom tá fumando, porque a brisa dele está muito louca. Que porra é essa, velho? Quem compraria uma porra dessas, tá ligado? Quem compraria uma porra dessas? A gente tá zoando, mas tem coisas bizarras, assim, já no mundo dos games, né? Eu lembro que recentemente o Lion falou, White, meu aniversário tá chegando e eu já sei o que você vai me dar de presente. E aí ele me mandou um travesseiro gigante do Garrus, do Mass Effect, do Alienígena, que ele gosta. Então eu te pergunto, você tá zoando aí a porra do perfume, mas tem empresa aí que faz outras coisas absurdas, tipo o travesseiro do Garrus pra você dormir abraçadinho com o Alienígena, né, com o pinto duro. É isso aí, velho. Olha só, eu digo primeiramente que esse travesseiro gigante com foto de personagem é uma coisa, assim, até que mainstream. É útil, né? É uma coisa, assim, que muitas pessoas consomem dos mais variados e diversos tipos. A solidão ajuda. Entendeu? Tem muito aí travesseiro de waifu das minas dos animes, das punhetinhas japonesas, a galera gosta, entendeu? Cada um com o seu gosto. Agora, o que realmente me impacta pra caralho é ver que esse travesseiro aí do Garrus do Mass Effect é oficial da BioWare. É oficial da BioWare. Eu entrei no site da BioWare e tinha lá o Garrus, não peladão, né, mas o Garrus ali gigante na almofada pra você comprar ali em dólar. E os caras entregavam, tipo, o produto oficial tá assim, realmente. Mas é uma bica também, 500 conto por aí pra trazer pra cá. Mas é um produto oficial com o Garrus pra dormir com você, pô. Eu pagava muito mais que 500 papas pra dormir com o Garrus. Meu Deus, é. Então, assim, eu não acho ruim. Mas, assim, é pra você ver como tá bizarro o mundo, né, cara? Tem perfume do Resident Evil, tem travesseiro da BioWare, tem gin de coca da Netflix com a Cap. Cara, eu não entendo, entendeu? Eu não compreendo. Essa porra só tá no Japão. Então, se tivesse no Brasil, eu acho que eu compraria só pra testar essa boss e fazer um unboxing. Um unboxing de qualidade, sabe? Já deu certo, tá ligado, o marketing deles, porque a gente tá falando do bagulho. Então, deu certo. Agora, se prestam ou não, eu transmito. Aí eu já, eu fico devendo. Ó, de qualquer maneira, a gente queria compartilhar essa notícia bizarra com vocês e fazer a grande questão. Você compraria alguma dessas coisas? Na moralzinha, o que você compraria das coisas que a gente citou? Deixa a sua opinião nos comentários. E quanto você pagaria por essa porra? Qual que é um valor justo? Deixa nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra eu não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, o que falou com vocês foi o Lionel White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.